Ah, toma essa! E mais essa você também! Toma essa e... Ah, ah, e... É, isso aí! Eu já tô ficando bem forte! Então agora, deixa eu pegar a distância e fazer aquele golpe que o 002 me ensinou e... Ai, minha mãe! Onde foi que eu errei? Que merda! Isso doeu! Muito! Ah, tá. Ok. Que tal a gente treinar magia agora, né, meus amigos? Vocês não falam, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Tá, eu tava dando uma olhada e... Aparentemente, o 002 sabe sumonar muito melhor magia do que eu. Isso é preocupante, porque eu preciso aprender a controlar muito bem a magia. Aqui tá falando alguns passos, tipo... Concentração... E também tem um pouco de... Respiração e pronúncia correta das palavras. Mas é latim! Mas é latim! Eu não falo latim! Como é que eu vou fazer isso direito? Mas eu lembro... Eu lembro que ele comentou comigo que era uma coisa tipo... Visagem! Visagem! É! E eu tava falando... Visagem! Ah... É... Ele fica falhando. Então... Deixa eu tentar pelo direito. Concentração... Respiração... E pronúncia correta. Tem mais alguma coisa? Ah, não. Tá. Concentra. Visagem! Uou! Parece que tá mais consistente esse tipo de portal. Olha só. Ok. Tá mais bonitinho. Legal. Consegui! Ah, eu tenho que me concentrar. Tá, mas... Então ele tem razão. É Visagem! Visagem! Legal! É Visagem! Tocana! Tá. Deixa eu ver aqui. Hum... Tá... Tá... Não sei o que... Olha... Tem um simbolozinho de fogo. Invocarem Ignen. Tá... Invocarem Ignen. Concentração... Pronúncia correta das palavras e... Invocarem Ignen! Uou! Uou! Ha... Ha! Que legal! Esse aqui gira e... Daí! Uou! Ele é muito mais forte. Ele tá com fogo. Ha! Ha! Consegui! Yeah! Isso é muito komô! É, você conseguiu. Uh! Cuidado! Ah, foi mal... Ah... Cara, você precisa se concentrar mais. Ah... Eu sei... Mas... Parabéns! Você conseguiu fazer o Invocarem Ignen? É! Eu consegui. É, eu tô dando uma olhada. E aí? Ah, onde é que você tava? Eu tava procurando sinal pro G33K. Ah, e você conseguiu? Consegui sim. Só tenho um pequeno probleminha. Que é? Ah, lembra daqueles bichinhos que a gente enfrentou mais cedo? Aham. Bom, fica numa colmeia deles. Hã? Você não podia achar outro lugar, não? Bom, eu procurei, mas é aqueles montão colmeias que fazem montinho, sabe? Ah, tipo formigueiro. Exatamente. E por algum motivo, talvez pela quantidade de, sei lá, líquido. Líquido? É, todo ser vivo tem o líquido, certo? Aham. Então meio que criou um campo de força ali, alguma coisa assim. Deve ter radiações por ali e me fez ter sinal. Ok. Então a gente vai ter que enfrentar um pouco daqueles bichos e... Ah, e a gente pode ir pra casa. Legal. Mas, e você já tentou falar com ele? Bom, ele me respondeu, só que tava tão picotado. Parecia até uma ligação normal. É? Aham. Cara, eu esperava que você tivesse mais tecnologia. E eu esperava que você fosse mais forte. Ah! Mas eu sou bem forte, olha só. Eu consigo até fazer um invocar em Ignand. Hã? Hã? Akira. Sim? Esse feitiço é básico. Tudo pra você é básico, cara? Ué, mas é porque é mesmo. Tá, vamos logo. Vai, a gente vai embora daqui. Oh, oh, oh. Espera aí. Tem outra coisa. O quê? Bom, eu vou ter que levar o relógio temporal comigo. Sério? Sério. Eu te dei ele. Você quebrou? Ah, mas... Não foi por querer, não. Ai, tá. Depois você me devolve ele. Eu vou ter que levar, consertar e te entrego de novo. Ah, então você vai me deixar ele comigo? Eu vou, né? Por mais que eu não confie em você. Tá. Tá, eu vou na frente. Pode ir. Vambora. Tá bom. Tá, e a gente tá chegando? Bom, é ali no topo da montanha. Vem comigo. Deixa eu preparar a magia aí. Qual? A de fogo. Tá. É... Invocare Ignam. É, era Ignem. Tá. Mas deu certo. Acho que você se concentrou da forma correta. Tá. Beleza. Já tem alguns ali. Ataca eles. Legal. Olha só. Aparentemente você tá mais forte mesmo. Legal. Uau, cuidado. Cuidado, 002. Ai. Uau. Tem muitos aqui. Vai, me ajuda. Usa a magia. Cuidado. Tô indo. Boa. Que tal você me ajudar aqui? Eu tô tentando. Ai. Você tá se queimando com a própria magia. Não é isso que um feiticeiro faz. Mas eu não sou feiticeiro. Tem razão. Você é um palerma. Vai, eu sou você. Por isso que eu posso falar. Ai. Vem cá. Me ajuda. Tô indo. Toma essa. Tá. Tá, tá. Beleza. Boa. Tava até que mandando bem, hein. Legal. Esses bichos, aparentemente, tem um fraco por fogo. Então, vai. E taca bastante fogo. Tá. Tô tacando fogo em tudo aqui. É. Você tá certo. Uau. Me ajuda. Tô indo. Não me acerta. Foi mal. Tá. Melhor a gente ir logo. Vai. A gente consegue sinal, destrói e tudo mais. E vambora. Vai. Tá. Legal. Pra onde é que é? Mais pra frente. Você vai ver. Tem uma montanhazinha dourada. Exatamente. Já tô vendo. É bem ali, né? Exato. Tá. Beleza. Vai pra um lado que eu não vou pro outro. Tá bom. Tá. Trai eles pra você. Você tá com a magia. E você tá com a arma. E o que isso tem a ver? Nada. Tá. Boa. Ó. Pra mim tá sendo fácil aqui. Bom, eu queria poder dizer o mesmo. Tá. Tô chegando. Legal. Vamos ter que ir logo pra lá. A gente tenta botar o portazinho e vai logo. Ou então a gente acaba com a colônia. Mas se a gente fizer isso, a gente não acaba com o ecossistema deles? Eu não tô nem aí. Bom, pra ser sincero, nesse caso eu também não tô. Então vamos logo. Ah, caminho. Agora. Legal. Uou. Uou. Cara, até que eu tô gostando de magia. Cuidado pra não gastar demais sua energia, senão você não vai conseguir sumonar isso. Tá legal. A magia começa a corromper você e consumi-lo. O quê? Isso não tava escrito no livro. Tava assim, na página 3. Ah, você fez uma prenda 4. Ah, foi mal. Ah, cheguei. Eu também. Vamos subir logo. Tenho atrás de você. Ah. Calma. Beleza. Vai, vamos ter que escalar. Sério? Aham. Vai, escala. Beleza. Ih. Ah, a magia quebrou. Se concentra. Por onde a gente sobe? Você conseguiu subir aqui? Eu subi, mas eu não lembro como. Tá bom. Ai. Pera. Invocarem Ignem. Legal. Aqui. Uou. Ai. Me ajuda. Tá. Pera. Ai. Tá. O bicho puxou minha arma. É, aparentemente ele se tocou. Tá. Legal. Estamos derrotando vários. Ai. Cuidado. Não canta a vitória. Deixa eu falar com o G33K. Tá bom, então. Ah, 002. Eles estão chegando. G33. G33, tira a gente daqui agora. Tá vendo só a 002? Fala. Eu não gritei dessa vez. Nossa, parabéns. Como você consegue. Cara, para de ser debochado. Ai. Tá. Ah. Vem cá. Quando a gente saiu, não era de noite? Era. Ah. Agora tá de dia. E daí? Eu não usei o relógio temporal. A gente... Pô, se a gente estivesse vindo com o relógio temporal, eu voltava no mesmo momento que a gente tinha corrido. Ah. E aquela criatura? Aquele guerreiro? É. Bom. As tropas do cara funcionam da seguinte forma. Quando eles não conseguem o que eles querem, eles voltam para a base. Certo. E como é que a gente destrói aquela coisa? Eu ainda não sei. Inclusive, tá com o relógio temporal aí? Eu tô sim. Presta ele aí. Tá, pega aí. Deixa eu ver. Espera um pouco. O que foi? Ele não tá quebrado. O quê? Não, ó. Se liga. Pega ele de volta. O quê? Seu idiota. O que foi? Você só não apertou. Fala sério. O quê? Eu achei que tivesse quebrado. Ah, eu devia ter pegado antes esse relógio. Devia mesmo. Tá, então a gente ficou mó cota lá porque você é um idiota. Ei. É verdade. Tá, é verdade, mas... Ah, tá, enfim. E agora, 002? Bom, agora eu preciso cuidar da minha realidade. Você vai embora? Eu pretendo. Por quê? Ah, é que eu achei que a gente ia continuar o treinamento. Olha, eu já te dei o Grimório. Uhum. Então, boa sorte. O quê? Só isso? É. Foi assim que eu aprendi. Ah, sei lá. Às vezes eu não sou tão autodidata assim. Bom, então, meu amigo. Boa sorte. Ah, e se eu não conseguir? Você vai conseguir? Você é invencível. Ah, não sei não. É, eu também acho que não. Ei, qual foi? É, pois é. Tá, vamos logo. O que é aquilo ali, 002? Ah, é fogo. Não. Não, 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 não. Minha casa. Calma aí, Akira. Pera. Como assim? Calma aí, 002. É a minha casa. O quê? O que aconteceu aqui? Aparentemente foi aquele guerreiro. A minha casa. E agora? 002. Fala. É a blusa do Mika. E do Jack. E o que é que tem? Como assim? O que é que tem? Eles são meus amigos. É, eu tô ligado. Como você... Não tá nem um pouco preocupado com isso. Akira. Quando você... Voa. Entre os multiversos. Você acaba percebendo que... Existem outros Mika's e outros Jack's. Eu não tô nem aí. Você vai achar outros. Para com isso. Eu não tô nem aí que existem variantes. Eu quero os meus amigos. Você é muito... Tem certeza que você sou eu? Eu sou você. Você só precisa enxergar isso de uma forma racional. Não quero enxergar isso de uma forma racional. Calma aí, Akira. Você que tem que calmar 002. Tá. Minha casa. Calma aí. Onde é que você vai? Eu vou ver. Minha casa. Completamente destruída. Aham. Aham, o quê? Eu tô falando com o G33K. Falando o quê? Tô vendo se seus amigos ainda estão vivos. Ué, e de repente você ficou preocupada com eles. Não. Mas... Olha. Na moral. Akira. Fala. Você vai ter que se virar sozinho agora. O quê? Eu vou voltar para a minha realidade. Você... Bom. Tô vendo que você tá bem ocupado. Ah, você vai usar aquele capacetezinho ridículo. É. Mas pelo menos eu tenho um. Você só tem um relógio temporal. É. Eu tô ligado. Obrigado por me entregar esse presente inútil. Queira. Na moral. Não mexa o saco. Você. É ridículo. Não. Não mexa o saco. E você é patético. Agora deixa eu voltar para a minha realidade. Vai. Tá. Fecha esse capacetezinho ridículo. Olha. O quê? O jeito em que tem escáfalo. Que existe uma possibilidade de eles estarem vivos. Mas isso é problema seu. O quê? É. Eu vou voltar. O quê? Você não vai nem me ajudar. Bom. Eu poderia. Mas eu não tô afim. 002 me ajuda. Tchau. O quê? O quê? Ele simplesmente descartou os meus amigos. Jack. Mika. O que é que eu faço? Eu não sei pra onde ir. O quê que eu faço? O que é isso? Abertura Abertura